Primeira propriedade, se eu pegar esse mesmo exemplo aqui, eu tenho, eu vou apagar aqui, tá? Eu tenho raiz de 4 vezes raiz de 4, certo? Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 1. E este resultado, o lado do quadrado de área 4 era 2, vezes o lado do quadrado de área 4 era 2, tudo isso deu 4. 4 elevado a nada, nada mais é que 4 elevado a 1, certo? Isso que nós fizemos com aquele quadradinho ali, raiz de 4 vezes raiz de 4 dava 4. Agora eu vou fazer um teste, vem comigo, eu vou colocar o número 4 aqui. Vou colocar o número 4 aqui. E tudo isso tem que dar 4 elevado a 1. Está multiplicando, certo? Se está multiplicando uma potência, multiplicação de potência, eu mantenho a base e somos expoentes. Que expoente eu tenho que colocar aqui para que esse resultado dê 1? Só tem um expoente, se eu colocar 1.5. E de onde vem esse meio? Esse meio vem daqui, ó. Esse 1 que está aqui vem em cima, esse 2 que está aqui vem embaixo. A gente costuma dizer o seguinte, ó. Esse 1 está debaixo do pauzinho, então ele está na sombra. Tem um pauzinho aqui, ó. Ele está na sombra. E quem está na sombra vem para o sol. Vem para cima do pauzinho. E quem está no sol vem para a sombra. Veio para baixo do pauzinho aqui, ó. Vou colocar assim para ficar melhor. Quem está na sombra vem para o sol. Quem está no sol vem para a sombra. Quem está na sombra vem para o sol. Quem está no sol vem para a sombra. E vice-versa. Se eu fizer esse caminho de lá para cá, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Na verdade, o índice sempre fica no denominador. É isso que eu estou querendo dizer. O índice sempre está no denominador. E eu transformei essa raiz em uma potência. Na verdade, a raiz nada mais é do que uma potência. Que o expoente é uma fração. Então todas as propriedades de potência vão servir para a raiz. Afinal, a raiz é uma potência. Só que o expoente é uma fração. E a primeira propriedade que eu vou colocar para vocês é essa que nós identificamos. Onde eu transformo a raiz em uma potência. Quer dizer o seguinte. Se eu tenho x dentro de uma raiz. x aqui a e o índice b. Isso é igual a x a elevado a a sobre b. Raiz de x elevado a a no índice b é igual a x de a elevado a a sobre b. Tá bom? Então, a raiz nada mais é que uma potência. Escrita de outra forma. Se ela é uma potência, suas propriedades são muito semelhantes. Então vem comigo para você ver quais propriedades são essas. A primeira é a seguinte. Vamos pegar o seguinte número aqui para a gente fazer um teste. Raiz de 4 vezes 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36. Qual é a raiz quadrada de 36? Qual é o lado do quadrado de área 36? Se é um quadrado, os lados são iguais. Para eu calcular a área, eu tenho que multiplicar um lado pelo outro. 6 vezes 6? 36. O lado do quadrado de área 36 vai ser 6. Então o resultado desta raiz é 6. Beleza. Bacana. Agora eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou pegar esta raiz e vou separar em duas. Raiz de 4 vezes raiz de 9. E vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 2 vezes 3. Oh! É 6. Cheguei no mesmo resultado. Então quer dizer que se eu tenho duas raizes, dois números multiplicando em uma raiz, eu posso separá-los. Posso separá-los. Aqui eu vou ter um índice B, certo? Aqui é B, aqui é B. E aqui tem que estar todo mundo elevado ao mesmo expoente A. Aqui vai ser A, aqui vai ser A. Tá? No nosso caso aqui é 2, certo? E aqui é 1. Então são os mesmos expoentes. Se tivesse expoente diferente, aqui fosse 4 ao quadrado e 9 ao cubo, eu não posso fazer isso. Aqui é a mesma que 4 à primeira, 4 à primeira. Aí eu posso. Mas se fosse expoentes diferentes, eu não posso. Isso vai gerar uma regra pra mim. A regra é a seguinte, ó. Se eu tenho raiz de x vezes y. Aqui A, aqui A e aqui B. Isso é igual raiz de x vezes raiz de y. Aqui B, aqui B, aqui A, aqui A. O índice permaneceu o mesmo. E o expoente dos números também permaneceu o mesmo. Mas os números podem ser diferentes. Desde que esteja multiplicando. Eu não falei soma. Eu não falei subtração. Eu falei multiplicação. Siga, isso é só.